Há esperança pra você, querida Você é amado de Deus Há esperança Para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão abandonado Seu tronco morrer Há esperança Para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão abandonado O seu tronco morrer Há esperança pra você Ao cheiro das águas Brotarás Brotarás Como planta nova Florescerá Seus ramos Se renovarão Não cessarão Os seus frutos E viverá Sinta o cheiro das águas Que invade este lugar No chão abandonado Onde o dia Estão No chão abandonado No chão abandonado O seu tronco morrer A esperança Para o ferido Como árvore cortado Marcado Marcado pela dor Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão abandonado E no chão abandonado O seu tronco morrer Há esperança Pra você Ao cheiro das águas Brotarás Como planta nova Florescerá Seus anos Seus anos Se renovarão Seus anos Se renovarão Não cessarão Seus frutos E viverá Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Seus anos Florescerá Florescerá Seus anos Se renovarão Seus anos Não cessarão Seus frutos E viverá Seus anos Se renovarão Não cessarão os seus frutos e viverão Te adoramos, ó Espírito, vem Com suas águas regar nosso coração Vem regar até eu aceitar Vem dotar as feridas profanas Vem, ó Espírito, vem Você está diante do Senhor Deus Todo-Poderoso Que te formou, que te fez, que te conhece, que te ama Que morreu na cruz em seu lugar ali Ele absorveu toda a sua dor Ele levou Todo o seu pecado Ele carregou Você é livre Pra nadar no rio de Deus Que está aqui Senhor Inscreva-se Com quem é assim Vem, né? Vem, né? Mas não é?